Silas Malafaia fez um vídeo anteontem falando que a Globo, o governo Lula e o Alexandre de Moraes criam narrativas contra o Elon Musk ao invés de investigar as tais acusações do empresário contra o Xandão. Passou o vídeo inteiro puxando o saco do empresário da tecnologia e depois ainda insinuou que o Alexandre de Moraes não poderia investigar o empresário. Agora, a piada do século. Alexandre de Moraes vai investigar Elon Musk. Faz isso não. Todo ditador perde o senso. Quem é você para investigar esse cara? Malafaia que fez esse vídeo anteontem, puxando tanto o saco do Elon Musk, já deve saber que caiu do cavalo, hoje. O jornalista americano responsável pelos tais Twitter Files, que segundo os bolsonaristas, teriam provas cabais contra o Alexandre de Moraes, admitiu nas redes sociais que mentiu sobre ter provas contra o Xandão. O Elon Musk se utilizou da mentira que o jornalista americano disse, para atacar o Alexandre de Moraes. E agora, Malafaia? Não tem prova nenhuma contra o Xandão. Teu Elon Musk cometeu o crime. O próprio jornalista que divulgou a bomba de que tinham documentos que comprovariam crimes e ilegalidades cometidos pelo Alexandre de Moraes, acabou de assumir na rede social que ele não tem provas de que Moraes tenha cometido alguma ilegalidade. É isso mesmo que você está vendo. Não tem nenhuma prova de que o STF está cometendo nenhum tipo de ilegalidade. É somente apito de cachorro. Inclusive a União Europeia está exigindo do Elon Musk que ele mostre informações de que a rede social dele irá combater as fake news e desinformações diante das eleições que ocorrerá no continente europeu agora no mês de junho. Será que se lá com a União Europeia o Elon Musk vai ser tigrão igual ele está assistindo com o Brasil ou ele vai ser tchutchuca igual ele é com a China e com a Arábia Saudita? Mudando de assunto, mas falando ainda sobre bolsonaristas mentirosos. Ontem, o ministro do STF, Luiz Fux, autorizou o inquérito contra o Nicolas Ferreira, por chamar Lula de ladrão, em evento da ONU. Obviamente, o Chupetinha fez um vídeo dizendo que ele está sendo perseguido, porque pediu informações ao Elon Musk, e que ele pode falar o que quiser por ser deputado, por causa da tal imunidade parlamentar. Alguém tem que avisá-lo que imunidade parlamentar não dá direito para ninguém cometer crime. Também é bom lembrar que o inquérito contra ele já existia antes de qualquer denúncia mentirosa do Elon Musk. E por falar em tchutchuca, a Nicole está sendo investigada com autorização do STF por ter chamado o Lula de ladrão. Minha querida, eu quero só que você agora prove na justiça, Chupetinha, o que foi que o Lula roubou, quanto que ele roubou e onde é que está o que ele roubou. Porque nenhum bolsonarista sabe responder essas três perguntas básicas. Falando em Lula, hoje, saiu uma pesquisa da Quest sobre o governo dele. Segundo o próprio diretor da Quest, a pesquisa foi boa para o Lula. Vamos ver os motivos. Olha que interessante. Em São Paulo, aqui ele dá avaliação positiva. Em São Paulo, o Lula obteve, na eleição de 2022, 33% de votos. A gente olha votos totais. Na pesquisa, olha lá São Paulo, 32%. Então ele manteve esse eleitorado. No Paraná, 32% foi o percentual que o Lula obteve na eleição de 2022. Hoje ele está com 30% de avaliação positiva, mantendo o eleitorado. Lembrando que a margem de erro da pesquisa, aproximadamente 2 a 3 pontos. Então nós estamos tratando de estimativas com o mesmo percentual. Em Goiás, 32% foram os votos que o Lula obteve na eleição. Aqui ele está com 32% de avaliação positiva. Em Minas, ele teve 38% e aqui está com 34%. André, por que isso é importante? Porque hoje, esses dados revelam que o Lula consegue São Paulo, Minas, Paraná e Goiás, manter o eleitorado que votou nele em 2022 e avançar sobre o eleitorado que não votou em ninguém. Que é hoje quem está irregular aqui. Esse 29, 30, 27, 27 é o eleitorado a ser conquistado. E hoje ele avança um pouco nessa direção. Por que a gente sabe disso? Mas o 37 é a ser conquistado ou está cristalizado, como você e o Traumann falam no livro? O 37 de São Paulo, o 35 de Minas, o 41 do Paraná e o 40 estão calcificados. Eu acho que ali o governo não vai ter chance de trabalhar essa imagem. Mas olha o tamanho do regular, André. 29 em São Paulo, 30, nós estamos falando de aproximadamente 30%. Se a gente aproximar esses números, a gente vai se lembrar que a abstenção eleitoral mais o voto branco e nulo foi aproximadamente 25 a 30% nacional. Esse é o eleitor que não participou do jogo em 2022 e que está disponível para ser conquistado por um lado ou pelo outro. Nesse caso, pelo governo que está tentando dialogar com eles. Voltando a falar de bolsonarismo, eu acho inacreditável que o Bolsonaro e seus asseclas ainda tenham tanto apoio da população. Não é possível que as pessoas não estejam vendo o que os bolsonaristas fizeram ontem, tentando salvar o Chiquinho Brazão de continuar preso. Ainda bem que perderam, mas é inacreditável que ainda tenha tanta gente que apoia estes tipos de políticos. Galera, eu tenho certeza que vocês não estão preparados para este vídeo, porque eu custei acreditar. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o partido do repugnante, queria orientar a bancada do partido a votar pela manutenção da prisão de Chiquinho Brazão e pela cassação. Mas sabem quem foi que ordenou o partido a votar a favor do mandante do assassinato da vereadora Maria L. Franco e do Anderson Gomes? E sobre o PL que você cita, partido de Valdemar, partido de Bolsonaro, Valdemar ontem chegou a propor para líderes, esse bastidor que eu queria trazer aqui, que o PL, tudo bem, ele vota para derrubar, mas apresenta um pedido para caçar o Brazão. Ela estava falando muito isso ontem lá. Eu ouvi isso de uma fonte ligadíssima ao Valdemar. Então vai lá o Valdemar, que é presidente do partido, que pode fazer. Então o presidente do partido, o Valdemar vai lá e apresenta o pedido para caçar o mandato do parlamentar. Só que quando essa proposta chegou a Bolsonaro, Bolsonaro falou não. Bolsonaro não topou e achou que tinha que ficar só com essa parte da liberação no plenário. Então mais esse bastidor para mostrar outro agente importante dessa articulação, que foi o ex-presidente. Obviamente, Bolsonaro saiu ganhando dentro da bancada. Eu não sei se vocês já notaram, mas sempre que o Valdemar da Costa Neto tem a oportunidade, ele dá umas queimadinhas no Bolsonaro. Vocês já repararam? Se gostaram desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e comenta aí. Bolsonaro defende bandido. Tamo junto. Para finalizar o vídeo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, explicou o veto parcial do projeto de lei da saidinha de presos. Também gostaria de pedir para curtirem o vídeo, inscreverem-se no canal e seguirem os perfis citados. Tudo isso ajuda quem se esforça para trazer informações atualizadas e análises de qualidade. Apenas nesse ponto é que nós estamos dissentindo da opinião majoritária do Congresso Nacional, no sentido de permitir a saída dos presos que se encontram no regime semiaberto para visitar as famílias. Porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna.